Queridos amigos, venho trazer-vos o Minuto da Saúde. Em Romanos 12, 1 e 2, podemos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, encontramos conselhos relativamente à nossa saúde. E Satanás sabe que tudo o que afeta a nossa forma física, emocional e espiritual, molda a nossa relação com Deus. Ela no Aite refere repetidas vezes que a preparação de um povo santo para a segunda vinda de Cristo passa pela divulgação dos princípios da saúde. É nosso dever aliviar o sofrimento alheio pelos meios que Deus põe ao nosso dispor. Devemos ensinar a prevenir as doenças através da obediência às leis da natureza. Enquanto trabalhamos para a cura física, devemos procurar todas as oportunidades para tratar da parte espiritual das pessoas. Este era o método de Cristo, do qual queremos levar o nome. Atenção. 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 Atenção.